Fala pessoal, meu nome é Otito Felipe e resolvi gravar este vídeo para vocês para falar a minha experiência com o Tiflex. O Tiflex, pessoal, é um sistema onde você tem vários serviços de streaming, um aplicativo apenas, ok? Neste vídeo eu quero falar toda a verdade para você, como que ele funciona, como eu estou utilizando ele e dar alguns alertas muito importantes para você evitar de estar perdendo seu dinheiro na internet, o que já aconteceu comigo, eu já caí em vários golpes e eu quero ajudar vocês. Para ajudar vocês ainda mais, eu vou deixar o link do site oficial do Tiflex aqui embaixo. Por lá, você tem garantia e segurança que o aplicativo funciona, ok? Antes de adquirir a versão correta que está aqui na descrição para vocês, eu vou adquirir outras versões porque o Tiflex, por ser um aplicativo famoso e baratinho, ele está sendo muito bem divulgado na internet em páginas fakes, em páginas clonadas, onde você adquire e não vê dinheiro, não vê resultado e não vê nada, ok? Então, para ajudar, link oficial na descrição. Tiflex é um sistema onde você tem vários serviços de streaming, como Netflix, Prime Video, HBO, tudo reunido em um só lugar. Também, junto com o Tiflex, você tem canais de TV aberta e canais fechados. Então, é um aplicativo bem interessante porque eu utilizei já vários serviços de streaming, né? Eu tinha que assinar Netflix, aí lançava um filme, eu queria assistir, só que o filme estava na HBO, eu tinha que assinar HBO e queria assistir uma série e estava na Globo Play. Enfim, eu ficava patinando entre vários serviços e isto cansava, isto gasta muito. Com o Tiflex, em um só lugar, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho canais, TV aberta, fechada, eu tenho serviços de streaming, tem lançamentos, tem tudo. Então, é um aplicativo muito bom, ele funciona perfeitamente, ele funciona em TVs, em celular, em computador, em tablet, onde você imaginar. É só você conectar a sua conta do Tiflex e logar, fazer seu login e você tem acesso. O Tiflex tem um preço único, muito barato, ele é muito baratinho, o preço dele é irrisório, na verdade. Então, assim, é algo que funciona, que compensa muito bem. Qualquer internet que você tiver, seja de 1MB, de 2MB, de 5MB, de 10MB, tanto faz, vai rodar liso. Ele é um sistema muito, muito eficiente, muito bom, que eu indico fortemente. Eu vou deixar o link oficial, como eu disse, na descrição. Qualquer dúvida que você tiver, pode comentar aqui embaixo que eu ajudo vocês, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam. É isso aí, falou!